O Estourado de Nova Descoberta Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro O Estourado de Nova Descoberta Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro O Estourado de Nova Descoberta Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Vai hipnotizar na sua checa Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Matheus da Múdia Já estou em cesturado Alô, PH do parede, eu tamo junto, ué Alô, Nia Bah Hoje tô de parado, vou mostrar um vídeo meu Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu, bebê André Cedes, o estourado de nova descoberta Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Vai hipnotizar na sua checa fatal Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Ela vai hipnotizar na sua checa Falou meu parceiro Giovanni A MD Mídeos trajiga longe, hein pá André Cedes, o estourado de nova descoberta André Cedes, o estourado de nova descoberta Rapazes da Múdia, o Jai Coen se estourado Só quem tem fé em Deus que tá comigo aí, ó A mais pedida Quando eu parto de Raulux, sai novinha Só porque tenho dinheiro, sou vaqueiro da roca Não gosta de cavalo, só da minha Raulux As novinha quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam 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 de gasolina André Cedes, o estourado de nova descoberta Quando eu parto de Raulux, sai novinha Porque tenho dinheiro, sou vaqueiro da roca Não gosta de cavalo, só da minha Raulux As novinha quando chegam eu digo aí, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo o paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Elas pira na pegada do patrão Vem andar na minha Raulux Quero ouvir vocês Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina É estouro, é estouro, é estouro Toca meu Dudu Swing on Ah, olha o que é papai Bota a dose, bota a dose papai Estouro André Cedes O estourado de nova descoberta Matheus da mídia O Jaicoim E o estourado É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer, tu é mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem assim, ó Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa, o Reduto das Poderosa Aê, garçom Traz mais uma dose do seu melhor uís Deixa ela à vontade pra fazer espreito Pá, meu filho Gravando ao vivo, dando gravação, tamo junto, hein Olá Wesley ZD, tamo junto, papai É nó Vem pro cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer, tu é mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tu é mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, quer, quer Quer esquecer, tu é mulher, vem, vem Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer, tu é mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem assim, ó Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa, o Reduto das Poderosa Aê, garçom O estourado de nova descoberta André Cedes, o estourado de nova descoberta Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Sou o véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato O véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha, que eu entra aqui no meu carro Eu sou o véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato O véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha, que eu entra aqui no meu carro Matheus da mídia, que já é corente e estourado Olha a pingadinha em mim André Cedes, o estourado de nova descoberta Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Eu sei e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Eu sou o véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato O véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha, que eu entra aqui no meu carro Eu sou o véio da pingadinha, eu tô mandando é um relato Contando na sua amiguinha, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Eu sei e sua amiguinha, que eu subi na minha motinha Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Tchau 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 Tchau